O capítulo de número 33, Deus abençoe a toda esta linda família, gente de Deus, e é uma alegria, não é somente para o casal, mas para toda a família, quando uma criança chega, chega o renovo, chega a alegria, não é, junto com o infante vem também uma dose de esperança, uma nova razão para a gente viver, é muito importante isso. Êxodo capítulo 33, e o versículo de número 11. Êxodo capítulo 33, e o versículo de número 11. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer, fala com o seu amigo, diga amigo. Depois, tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, diga servidor, o seu servidor nunca se apartava do meio da tenda. Aleluia. Agora volte para Êxodo capítulo 14. E o versículo de número 15. Êxodo capítulo 14, e o versículo de número 15. Diz, eis o que diz a palavra de Deus, então disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Diga comigo, dize aos filhos de Israel que marchem. Vamos orar ao Senhor, pedindo que o Senhor abençoe a pregação da sua santa palavra. Pastor Orival. Amado Deus e soberano Pai, Deus de poder e bondade, Deus de misericórdia, nós temos, ó Deus, louvado o teu nome, ó Deus, temos te adorado, mas nesse momento, meu Deus, nós queremos ouvir a tua palavra. Administração, Senhor, ó Deus, coloca na boca do teu servo a palavra que precisamos ouvir nesta noite, ó Deus, aquela mensagem do céu aos nossos corações, fala conosco, nós te ouviremos, amém, amém. Igreja, podeis tomar os vossos lugares. Esta primeira escritura, que temos a acabar de ler, era como, usualmente, nós, Temos, temos, alguém que possa nos referendar. Antigamente era muito comum, ainda hoje é. Quando você ia abrir um crédito numa empresa, ou numa financeira, ou numa casa, quando você está comprando um produto, e você tinha que preencher uma ficha, e nesta ficha pedia todos os seus dados pessoais, informações bancárias, outras empresas que você adquiriu algum tipo de bem, e quase no final daquela ficha de apresentação, tinha um pedido disse, coloque o nome e o telefone de duas ou três pessoas que você conhece e que possa ser referência para você. A gente preenchia, colocava o nome ali, e o agente financeiro, o agente econômico da empresa, ia lá para dentro, depois de uns 20 minutos, 30 minutos, ele voltava e dizia, a sua ficha foi aprovada. Ou então, não, a sua ficha não foi aprovada. Por quê? Ou você tem algum apontamento, ou as pessoas que você passou como referência, não quiseram dizer nada a respeito de você. Outras falaram mal. E esses outros, o número que você deu, não atende. Com aquelas condições mínimas de levantamento, o credor tinha condições de avaliar se você era uma pessoa honesta ou não era. Eu não sei como hoje é feito esse tipo de abertura de crédito, porque depois que surgiu o tal do cartão de crédito, raramente a gente consegue isso. A não ser quando vai financiar um imóvel, alguma coisa mais, de maior valor. Mas era, você precisava de uma referência. quando você, por um outro lado, você vai fazer ou entregar um currículo profissional, normalmente, se recomenda que você coloque duas ou três referências de pessoas que te conhecem. normalmente alguém que trabalhou com você ou que foi seu chefe, alguma coisa assim. Às vezes, quando você sai do local de emprego, você pede uma carta de referência. E a pessoa lhe dá essa carta de referência e ainda dá o número do telefone para se quiser calcular. Isso, para quem faz uma seleção, ela é vital, ela é fundamental. Porque, na vida, a gente tem que ter alguém para falar bem da gente. Eu não preciso que ninguém fale de mim. Isso é assim, irmão. Isso é assim. Nós não podemos ter a arrogância de pensar que a gente, por si só, se garante. Não, a gente precisa de referência. Alguém precisa falar da gente bem. Sabe quem era a referência de Moisés? Deus. Deus disse com todo mundo, eu falo em sonho, falo por meio de profeta, uso alguém, mas com Moisés, não. Com Moisés, eu falo face a face. Como eu converso com um amigo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Quando Moisés teve que enfrentar uma oposição muito grande de um grupo de rebeldes que se levantaram contra ele na caminhada do deserto, Deus quando entrou para punir e agir contra aqueles rebeldes, ele disse, com vocês eu falo por meio de profetas, por meio de mensageiros, mas com o meu servo Moisés, eu falo com ele face a face, como falo com um amigo. Louvado seja o nome do Senhor. que Deus abençoe a minha vida e a sua vida para que o Senhor ache em nós alguma coisa boa em que ele possa dizer este é meu amigo, este é meu filho, este é meu servo, esta é minha serva. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus quer estabelecer comigo e com você uma amizade. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que aquele que anda de acordo com os ditames e a ditadura que este mundo impõe, ele se torna inimigo de Deus. Aqueles que são amigos dos prazeres deste mundo são inimigos de Deus. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, aquele que anda no caminho do Senhor, ele não tem apenas um Deus, ele tem um amigo. Aleluia. Deus quer ser seu amigo, irmão. Deus quer ser seu amigo, irmão. A segunda escritura que temos acabado de ler é Deus falando com Moisés junto à travessia do mar vermelho. Atrás vem faraó, na frente tem um mar e entre o mar e faraó estava o povo de Deus. Aparentemente não havia saída para Israel. Porque entregar-se aos egípcios era voltar para o cativeiro, era se sujeitar ao trabalho escravo, era se sujeitar e estar debaixo das mãos opressoras do faraó. na frente um mar. Tem horas na nossa vida que nós nos encontramos assim. Atrás estão os inimigos, na frente estão os desafios e você está entre os seus inimigos e os seus desafios. Nesta hora o desespero bate, a angústia bate, parece que é o fim, parece que não tem saída. Mas deixa eu te colocar e te falar uma coisa, quando atrás estiver os teus inimigos, na frente tiver os teus desafios e você não sentir nenhuma tipo de condição de atravessar esse mar, você tem uma saída. Quando você está num caminho estreito, numa condição de desafio como esta, lembre-se que pode estar atrás os inimigos, na frente os desafios, mas em cima está o teu Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia! tem saída para você nesta noite, tem saída para a sua vida, tem respostas para os teus questionamentos, tem vitória para as tuas lutas, tem resposta para as tuas orações, levanta os seus olhos para o alto e veja o Senhor assentado sobre um alto e suprime trono, Ele reina sobre o céu, sobre a terra e até debaixo da terra Ele é o Senhor. Glória seja dado ao nome do Senhor. Quem pode glorificar esse Deus maravilhoso? Deus disse a Moisés, Moisés, por que você clama a mim? Tem hora meu amigo, meu irmão e minha irmã, que não basta clamar, é preciso agir. é preciso agir. Eu aprendi uma frase que ela é lapidar para a minha vida. Ela é um marco na minha existência. Meu pai me falou isto uma vez, eu guardei na tábua do meu coração e eu pratico isso dia após dia. O princípio é, os problemas ficam menores quando eles são enfrentados. os problemas ficam menores quando eles são enfrentados. Você fugir do problema é pior. Você fugir do desafio é pior. Por quê? Porque os inimigos não vão nos perdoar. Então, não adianta você ficar contornando uma situação vai chegar uma hora que você vai ter que enfrentar. Então, é melhor que se enfrente logo. Agora, deixa eu dizer uma coisa, se você tem Deus na sua existência, Deus vai na frente. Aleluia! Diz aos filhos de Israel que marchem. Deus disse a Moisés o que você tem na sua mão? Ele disse eu tenho um cajado, eu tenho uma vara, pega esse cajado, pega essa vara, bate no mar, nas águas do mar. E assim Moisés fez. E quando ele bateu com aquela vara, com aquele cajado, no mar, a Bíblia diz que o mar se abriu. Deus enviou um vento e separou as águas das águas e criou um caminho no meio do mar. E o povo de Deus, a Bíblia diz que passou em seco, o que significa isso? o barro virou asfalto, o barro virou cimento, areia movediça se tornou um caminho firme, louvado seja o nome do Senhor. E o povo de Deus foi atravessando e quando chegou do outro lado bradar dizendo só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Deus vai abrir o mar para você passar, ou na balaca la bachori andala marachandara aleluia, comece a glorificar a Deus nesta noite, Deus está na tua vida, Deus está no teu caminho, Deus se trouxe aqui para dizer que Ele vai te dar a vitória glória glória a Deus glória a Deus glória a Deus abra os seus lápis e glorifique ao nome do Pai do Filho e do Espírito são a vara de Deus está na sua mão quem está com a vara de Deus na mão levanta 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 com autoridade levanta glorificando levanta adorando de acordo com o que diz este livro você vai atravessar do outro lado em nome de Jesus aleluia 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 glória a Deus 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 glória 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 quando estamos sem saída Deus é a nossa saída Diga isso para alguém que está do seu lado Quando você estiver sem saída Deus é a tua 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 saída Aleluia Pobre-me Com tuas mãos Com tuas mãos Vem me esconder Senhor Se o trovão e o mar Serguem Sobre a tempestade Sobre as águas Sobre as águas Amém Rescansarei Pois sei És Deus E ao mesmo estar Segura em ti Se o trovão e o mar Sabe Vem, em Cristo que está, se conformar, se envelhe, sobre a tempestade eu forei. Sobre as águas como amém, descansarei, pois sei que este trovão, se o trovão e o mar ceder o bem, sobre a tempestade eu forei. Sobre as águas como amém, descansarei, pois sei que este trovão e o mar ceder o bem. Sobre as águas como amém, descansarei. Descansarei, pois sei que este trovão e o mar ceder o bem. Aplaudamos a Jesus nesta noite. Se o trovão e o mar ceder o bem, sobre a tempestade eu forei. Sobre as águas como amém, descansarei, pois sei que este trovão e o mar ceder o bem. Sobre as águas como amém, descansarei, pois sei que este trovão e o mar ceder o bem. Sobre as águas como amém, descansarei, pois sei que este trovão e o mar ceder o bem. Quem precisa de uma oração hoje? Pastor, precisava tanto de uma oração. As coisas estão um pouco difíceis para mim. O mar está batendo nos meus pés. Eu já estou sentindo a força das águas. Eu preciso de uma oração Preciso que alguém ore comigo e ore por mim Deixa, eu quero orar por você hoje Eu quero orar por você hoje Aonde você estiver, sai do seu lugar Vem aqui a frente Eu quero orar por você Eu quero orar por você Eu quero orar Minha alma está Segura-te Sabes bem Se o trovão e o ar Segue o rei Sobre a tempestade eu morarei Minhas águas curam Também Descansarei Por você Descansarei 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 Toda a igreja se colocar em pé Se você puder Se você puder Coloque a mão no seu coração Diga-se Pai Celestial Eu preciso Eu preciso nessa noite De receber a Tua presença O meu coração É só Teu A minha vida A minha vida Te pertence Pai Celestial Eu vim nesta noite Tu sabes Tu sabes como eu estou aqui Tu sabes os problemas Que eu tenho que enfrentar amanhã E no decorrer dos próximos dias Eu estou me sentindo E eu estou me sentindo Um pouco fraco Eu preciso da Tua mão Segurando a minha mão Deus Quando não tem saída Tu és a minha saída Oh Deus Primeiro lugar Eu te peço Acalma o meu coração Com a paz Que só Jesus pode dar Em segundo lugar Vai na minha frente Meu Deus Abre os caminhos Que precisam ser abertos De acordo com a Tua palavra Eu tomo posse Da minha promessa Nesta noite E eu creio Que no Senhor Eu contarei as vitórias Eu cantarei louvores E eu Te agradecerei Pelo livramento E pelo milagre Na nossa vida Senhor Eu peço agora Abençoe o meu irmão Que está do meu lado É companheiro É companheiro de lutas Ele também está passando Por um momento difícil Mas Tu és Deus Eu não Te peço Abençoe a Tua bênção Para mim Mas eu peço Pelo meu irmão Também Oh Deus Todo-Poderoso A minha vida Está nas Tuas mãos A minha confiança Está em Ti Não temerei O que me possa fazer um homem Tu és o meu Deus Tu és a minha resposta Tu és a minha saída Tu és o princípio e o fim Tu és o alfa e o ômega Tu és o rei dos reis Tu és o Senhor dos senhores Em nome de Jesus E eu Te glorifico Nesta noite Para a Tua glória E para o Teu louvor Meu Senhor Agora estão os Teus filhos Nós temos feito uma oração De confissão Temos colocado as nossas vidas Nas Tuas mãos Nesta noite E agora eu venho Te pedir Oh Glorioso Espírito Santo Faz aquilo Que nós não podemos fazer Tu Senhor Disseste Que estaria conosco Todos os dias Todos os dias Significa nos dias bons E nos dias ruins Nos dias da fartura E nos dias da necessidade Nos dias da saúde E nos dias da enfermidade Nós Senhor Estamos firmados no Senhor E não temos a quem clamar Se não ao Senhor Senhor como pastor Destas almas Eu abençoo Em nome de Jesus Cristo Cada um daqueles Que vieram aqui a frente Ó Deus Ó Deus poderoso Ó Deus poderoso Nós te daremos a glória A glória A glória que te é devida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus E graças a Deus Dá um abraço Bem gostoso do seu irmão Companheiro de lutas E de vitórias Aleluia Amém Se o trovão e o mar Ser Deus Amém 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 Descansarei, descansarei, pois sempre és Deus. Descansarei, descansarei, pois sempre és Deus. Descansarei, descansarei, pois sempre és Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.